Você que curte as novelas brasileiras já deve ter notado que os autores delas muitas vezes demonstram preferência por determinado ator ou atriz e devido a isso, sempre ou quase sempre, esse profissional acaba participando de seus trabalhos. Conhecida como panelinha, muitas vezes essas parcerias entre autores e atores fazem sucesso. Então já clique em gostei abaixo que é muito importante para mim, porque agora vamos ver quem são os atores e atrizes preferidos dos escritores. Faça sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho para receber os novos vídeos. Vamos começar falando do veterano autor Manuel Carlos que tem inúmeras obras em seu currículo. Famoso por suas tramas realistas, que tem um bairro Leblon no Rio como pano de fundo, com certeza ele tem uma grande admiração pelo ator José Maier, já que este esteve em muitas de suas novelas como História de Amor, exibida entre 1995 e 1996, Laços de Família, exibida entre 2000 e 2001, Mulheres Apaixonadas, entre outras. E nas novelas que trabalhou, Zemeier sempre interpretou um garanhão e se envolveu com quase todas as Helenas do Maneco. Falando sobre Helenas, não podemos deixar de citar Regina Duarte, já que ela por três vezes interpretou a Helena do Maneco. E isso mostra que com toda certeza o autor gostou muito do trabalho dela e que por isso deu a ela tantas vezes a protagonista. O autor João Emanuel Carneiro gosta de trabalhar com muitos atores e um deles é Cauã Raymond, que já começou na primeira novela de João, da Cor do Pecado de 2004. Nessa trama, ele interpretou Thor Sardinha e depois ele voltou a trabalhar com o autor no horário nobre, com o personagem Riley na novela A Favorita, exibida entre 2008 e 2009. Além disso, protagonizou a Avenida Brasil de 2012 no papel de Jorgito e a regra do jogo entre 2015 e 2016 como Juliano. Já Glória Pérez tem parcerias com inúmeros atores com quem ela gosta de trabalhar frequentemente em suas tramas. E assim podemos citar alguns casos mais famosos como a atriz Totiya Meireles, que já tem uma longa parceria de anos com Glória. Ela já trabalhou em novelas como Clone, exibida entre 2001 e 2002, América de 2005, Caminho das Índias de 2009, Salve Jorge exibida entre 2012 e 2013 e também A Força do Querer de 2017. A atriz Neuza Borges também já apareceu em muitos trabalhos de Glória, que com certeza é a autora que mais a valoriza. Neuza já esteve em tramas como Salve Jorge ou Clone, entre outras. Outra atriz da panelinha de Glória é Cissa Guimarães, que tem uma longa trajetória de trabalhos com ela como Clone, Caminho das Índias, entre outros. Já Nívia Maria também é frequentemente lembrada pela escritora em seus trabalhos. Nívia atuou em novelas como Clone, América, Caminho das Índias e Salve Jorge. Gilberto Braga tem muitos sucessos na carreira e na sua panelinha está uma atriz que protagonizou várias de suas novelas. Trata-se de Malu Mader, que trabalhou com o autor em O Dono do Mundo, exibida entre 1991 e 1992. Força de um Desejo, exibida entre 1999 e 2000. Celebridade, exibida entre 2003 e 2004. Entre outros trabalhos como minisséries, que Malu Mader também marcou presença. Benedito Rui Barbosa é conhecido pelas suas tramas rurais que ganham sempre grande audiência e repercussão. O autor mantém muitas parcerias de sucesso e uma delas é o ator Antônio Fagundes, que já teve destaque em muitos de seus folhetins como Renascer, de 1993. O Rei do Gado, exibida entre 1996 e 1997. Terra Nostra, transmitida entre 1999 e 2000. Velho Chico, de 2016. Entre outros. Valsir Carrasco, que escreve novelas com muita frequência, também tem suas panelinhas. O autor, que escreve para todos os horários na Globo, tem uma grande admiração pelo trabalho de Elizabeth Savala, já que ela atuou em quase todas as suas novelas com personagens de destaque. A primeira vez de Elizabeth Savala com Valsir foi em 2001. Quando ela fez parte do elenco de A Padroeira. E a partir daí, não parou mais. E o autor, com frequência, a escala para papéis cômicos, como Em Chocolate com Pimenta, exibida entre 2003 e 2004. Morde e a Sopra, de 2011. Amor à Vida, transmitida entre 2013 e 2014. Eta Mundo Bom, de 2016. Entre outras. Outro ator, que faz parte da panelinha de Valsir, é Ari Fontoura, que já trabalhou com ele em muitos folhetins, como Chocolate com Pimenta, Morde e a Sopra, Amor à Vida, Eta Mundo Bom, entre outros. E aí, gostou? Você se lembra de outra panelinha entre autor e ator que não foi citada? Conte abaixo. E já vá compartilhando o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos no canal. Temos mais curiosidades do mundo das novelas pra você. Beijos pessoal. Até a próxima.